Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que o mande mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado e não faz direito Ama ela dos pisos e efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer ou digitar pro atual essa mensagem Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que o mande mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado e não faz direito Ama ela dos pisos e efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer ou digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado e não faz direito Ama ela dos pisos e efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer ou digitar pro atual essa mensagem Eu químico que já teve troca de intimidade Yes Eu te quero contar pro atual essa mensagem Eu quero contar pra isso Eu te quero contar pro atual ister